Salve rapaziada, mais um vídeo no canal, mano Rapaziada, esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente Não vai ter nada relacionado a consoles Nem a conserto lá com agressão do forró Eu queria mostrar pra vocês uma outra coleção que eu tenho aqui Que algumas pessoas já pediram pra me gravar E eu falei, mano, tô em casa hoje, tô aqui de folga Vamos gravar esse vídeo aqui, que é das minis que eu tenho aqui Coleções de miniaturas, mano De carrinhos, né? Mais popular Quem é colecionador e fissurado Quando fala carrinho já fica bravo já Pra eles é tudo miniatura Mas vou falar da linguagem aqui que eu sempre falei Rapaziada, eu coleciono Miniaturas, carrinhos da Hot Wheels, a Jada Toys Green Toys, mano, tem marca pra caramba Rapaziada, eu coleciono já tem uns 10 anos Já, e eu queria mostrar pra vocês Que muita gente também coleciona e me acompanha aqui Pra quem me acompanhava desde o canal anterior Que eu tinha, que infelizmente eu perdi Eu fazia muito vídeo indo comprar Abrindo, mostrando e tal, mano Tinha vídeo lá que tinha mais de um milhão de acessos Infelizmente esse canal não tá mais no ar E eu parei de falar sobre isso, então eu tô voltando agora Caso você que tá assistindo aí se interesse Posso fazer mais vídeos como esse Mostrando aqui alguma que eu comprei Novidade ou indo comprar Mostrar onde eu compro Se vocês quiserem deixa nos comentários aí, tá bom? Se você coleciona também Deixa nos comentários, mano Que eu sei que tem gente que coleciona Mas o pessoal não costuma falar muito Eu tive a ideia de postar esse vídeo Porque muita gente me falou Tá aqui nos comentários E porque eu postei uma foto no Instagram E muita gente também se identificou Falou que tava começando a colecionar Que já tava colecionando também Tem um tempo que coleciona Falei, mano, vou mostrar o que eu tenho E dar algumas dicas também Se você tem interesse em começar a colecionar Ou você já coleciona Enfim Rapaziada Muita gente Quando começa a colecionar, mano Acaba, tipo, comprando qualquer coisa Que veio pela frente Só por ter quantidade Eu já passei por isso Tanto é Que essa estante aqui, ó Ela tem, acho que, espaço Pra 460 carrinhos Eu não tenho certeza Acho que o mano O Dogz deve saber Dogs Fala pra mim aqui, ó Mano, o Dogz tá bravo Me fala quantos carrinhos Tá ali na estante Hein? Sabe não Então, rapaziada É 460 e pouquinhos espaços E eu tenho mais uns 500, mano Sem 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 ter aonde pôr, tá ligado? Tá tudo guardado lá Na antiga casa que eu morava Que é a casa da minha mãe Deixei tudo guardadinho Nas caixinhas de sapato e tal Quando tiver uma casa maior Ou um quarto maior Eu pretendo fazer uma parede só Aqui Desse lado aqui Tá a coleção principal De Carrinhos temáticos, mano O que seria isso? Tem gente que só coleciona Carrinho temático Que é de filmes De desenhos, tá ligado? Tem um dos Freestons aqui, ó Freestons Acho que é isso Tem o dos caça-fantasmas Que por um tempo Era muito raro de achar Era bem caro Hoje em dia tá mais fácil de achar Que sai um novo lote aí Há uns tempos atrás Só que já tá subindo de novo Aí tem aqui o Esqueci, mano É Supermáquina Acho que é isso Eu não lembro muito bem agora Tem uns carrinhos também aqui Do Speed Racer Tem alguns aqui, ó Faz um tempão que eu tenho eles Tem uns carrinhos aqui Do 007 também Tem um do Sr. Miyagi Aqui, ó Quem assistiu Cobra Kai Sabe o que eu tô falando, mano Esse carrinho aqui é muito louco Faz um tempão que eu tenho Um que eu mais gosto Daquela coleção Um dos que eu mais gosto É esse daqui, ó Que é o Cristino O carro assassino Quem gosta de filme de terror Assim como eu Vai lembrar, mano Esse daqui Foi difícil de achar Eu se matei pra achar Mas tá aqui na coleção Para quem gosta também De filme de terror Esse daqui É... Eu esqueci o nome Desse carro, mano Agora fugiu da mente Mas é do filme do Jason Sexta-feira 3 Acho que é o filme 2 dele Aqui tem um carrinho também Do filme lá Do Simpsons Aqui fica o carrinho Do Torre Story Muito louquinho também Tá o carinha ali, ó Doidão Parece que ele usou Alguma coisa Só com os olhos traquinados Faltou mostrar esse daqui, ó Dos Velhas Furiosas Do Brian E do Toretto É Toretto? Toretto Mano, nem lembro Parede de Velhas Furiosas Pra mim agora O filme tá um horror Mas eu gosto dos carrinhos Dos primeiros filmes Eu gosto também, rapaziada De colecionar Picape, tá ligado? Picape, caminhãozinho Gosto muito, mano Acho da hora demais Tanto é que Falar em caminhãozinho Eu tenho 3 ali, ó Da época da minha infância, mano Dos anos 90, ó Tá tudo detonadinho Mas eu tenho até hoje Tenho 4, na verdade, ó Vou mostrar pra vocês Isso aqui é relíquia, rapaziada Faz tempo demais, mano Eu consegui guardar até hoje Eu tinha vários Quebrei tudo lá Quando era menor Tem a peruazinha aqui, ó Chapada Parecendo o André Vai embaixo Tem as combizinhas Tem gente que coleciona Só carro nacional, rapaziada É o exemplo É, combizinha Eu falei, as ideias Brasília Tem gente que só coleciona Brasília Perua Perua Tem algumas aqui, ó Quer ver? Cadê? Cadê as bichinhas, mano? É tão pequenininha aqui, ó Eu tenho essas 4 Mas hoje tem umas Acho que tem umas 8 diferentes Ou até mais, mano Aí tem os Mini Cooper Aqui também, ó Muito louquinho Tem coisa demais, mano Tem as motinhas pequenininhas Tem um tiozão ali na moto Tem a moto do Batman Tem os carrinhos do Batman Aqui, ó Carro do Coringa Da Polícia Será uma mulher gata Do Pinguim Ó Tem vários voguezinhos legal, mano O classicão lá do Batman Esse daqui é top demais também Tem o SP2 Louco, hein? Da Volkswagen Tem muita coisa, rapaziada Você é louco, mano Gosto muito também Nesses carrinhos retrô Assim, ó Fusquinho Caminhãozinho Peru Assim, ó Combezinho Acho da hora demais, mano Aí tem o Golfer Aqui também Esse daqui é o GTI Se eu não me engano Esse aqui já é o normalzinho Mas é quase a mesma coisa Tem esses carrinhos aqui também Que abre portinha Abre capozinho Puta, mano É da hora demais O que mais? O que tem de diferente? Tem o carrinho do Snoop Tem o do Langer Beats Aqui também É... Esses caminhãozinhos Como eu já mostrei Que tem um outro aqui Tem mais dois Eu fui esse dia Na Rehab E achei esse daqui também, ó Acabei comprando, mano Então sempre que você coleciona Você não para o vídeo Às vezes você Fica um tempão Você comprar E você vê alguma coisa diferente E você acaba comprando Aí eu peguei esse daqui, ó E essa picapezinha aqui Ciclone da GMC É da hora, né, mano? Isso é louco Eu gosto Pra quem coleciona Sabe qual que é a sensação Que eu tô falando É da hora Aí tem essas marcas populares Que é Hot Wheels Tem esses daqui Que é os carrinhos mais elaborados Assim, ó Que é a rodinha de borracha Diferentinho, tá ligado? Esse aqui já é da Green Toys Se eu não me engano E esse daqui é já da Toys Tem a diferencinha de um pro outro Hot Wheels Também tem uns Que é de pneu de borracha Geralmente é os temáticos Esses daqui são mais caros A não ser a região de vocês Mas aqui em Osasco Aqui em São Paulo Esse daqui Como eu sei pra vocês Tá 11, 12 reais Esses daqui Faz tempo que eu não compro Que é os temáticos Rodinha de borracha Na época eu pagava 40 50 reais Dependendo do modelo Eu não sei como tá agora Os Green Toys Já da Toys Eu paguei mais caro na época Se eu não me engano Esse daqui é nos 60 Agora valorizou muito, rapaziada Quem tem a miniatura em casa aí Dá uma olhada em fóruns Em grupos Mano, tem miniatura aí Que vale 600, pau O negócio tá a mil graus mesmo Aumentou muito E é isso, rapaziada Essa aí é minha coleçãozinha aí Que eu gosto pra caramba Parei por um tempo Agora eu tô voltando A pegar algumas coisas ainda Vou guardando Que futuramente Quando tiver um espaço maior Eu vou, mano Vou fazer uma parede todinha Ali em cima Eu tenho alguns maiores É de escala maior Esses daqui São escala 1 por 64 E aqueles ali Se eu não me engano, mano É 1 por 30 alguma coisa 20 alguma coisa Meu, eu não tenho certeza Agora fugiu da cabeça E esse daqui, rapaziada De todos os caras daqui O único que eu tenho Muita vontade de ter São dois É esse, na verdade Mano, nem os outros Pensou que ia falar Ferrari alguma coisa, não Eu sou louco Pra ter uma saveira Quadradinha nessa daqui, ó Um dia eu vou comprar uma dessa Mas tem que ser inteirona Essa daqui, mano Show de bola Lindona E outro carro que eu queria ter também Era o... Cadê ele? Aqui, ó Fiat 500 Eu sou louco pra ter uma Bart, mano Mas é uma fortuna também Tá cara demais Aí fica só com as minizinhas mesmo aí Certo, rapaziada? Então tá aí, mano Isso aqui é Minha modesta coleção de miniaturas Eu falo modesta Porque tem gente que tem Muito mais do que eu E eu vejo muitos vídeos aí No YouTube Que eu, mano Isso é louco Paga um pau Rapaziada, então é isso Obrigado a você que assistiu até aqui Se vocês curtiram, mano Deixa aí nos comentários Ô, carrinho do meu sonho Acabou de cair Deixa aí nos comentários aí Que eu acabo fazendo mais vídeos Depois falando sobre Mais outras coisas Que faltou nesse vídeo Faça o vídeo E no comprar também De repente vocês quiserem E se você coleciona Ou pensa que colecionar Deixa um comentário também Fechou? Tamo junto, rapaziada Obrigado aí Você que assistiu até agora Deixa o likezinho no vídeo Compartilha com algum amigo Fala, mano Olha lá a coleção do tag lá De miniatura As vezes ele gosta também Fechou, rapaziada? Tamo junto É nóis E aí